Uma câmera de segurança gravou um momento em que um motorista palestino jogou o carro sobre pessoas paradas em um ponto de bonde em Jerusalém. O homem sai do carro e ainda agride pessoas com uma barra de ferro. Um homem morreu e pelo menos 10 pessoas ficaram feridas. O motorista foi morto por policiais. O grupo Hamas já assumiu a responsabilidade do ataque. Um segundo atentado em Hebron, ainda nesta quarta-feira, também foi registrado. Um palestino atropelou três soldados israelenses. Um dele ficou gravemente ferido. Os atentados aconteceram depois de confrontos violentos entre muçulmanos e policiais de Israel na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém. Autoridades religiosas afirmaram que as tropas invadiram uma área sagrada e proibida da mesquita de Al-Aqsa. Por conta das recentes violações, a Jordânia anunciou que vai revisar o acordo de paz feito com o governo de Israel. A enfermeira espanhola, a primeira pessoa infectada pelo vírus ebola fora da África, recebeu alta nesta quarta-feira em Madrid. Tereza Romero estava internada desde o dia 6 de outubro e foi recebida com palmas na saída do hospital. Ela disse não saber como foi contaminada, mesmo usando roupas protetoras. Tereza cuidou de dois missionários espanhóis que morreram por conta do ebola. Os médicos informaram que durante a internação, ela recebeu a droga experimental favipiravir, além de transfusões de sangue de uma pessoa já curada. O número de mortos no surto de ebola já beira 5 mil.